Certa empresa realizou uma venda de 1.240 unidades por 180 cada unidade, com incidência de ICMS alíquota de 12%. Também destacado na nota, houve a incidência de 8% de IPI. A empresa adota o método PEPS para controle do estoque, cujo custo desta venda foi de R$115 para cada unidade. Considerando unicamente as informações disponibilizadas, o lucro bruto dessa única transação de venda é. Então vejam que questão que cobra realmente um pouquinho mais da realidade dos contadores, um pouquinho mais que é aquilo que eu falo, que a gente também tem que dar os créditos um pouquinho para consul plan para o CFC quando for o caso. Então a primeira coisa que você precisa pensar quando nós estamos falando de uma questão que envolve tributos, envolve impostos, é o tipo de transação que está sendo realizada. E qual o tipo de transação que está sendo realizada aqui? aqui nós estamos falando de uma transação de venda, tá? Uma transação de venda. Beleza. E como ele quer saber o lucro bruto, você vai lembrar o seguinte, o IPI, né? O IPI, ele é um tributo por dentro ou por fora? O IPI, ele é um tributo por fora. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar o seguinte, primeiro na receita de venda, que vão ser 1.240 vezes 180, tá? 1.240 vezes 180 vai dar 223.200, beleza? E aí o que que você precisa saber? Teve ICMS. ICMS é por dentro. Então você vai fazer aqui, ó. ICMS, 12% disso aqui. Vai dar 26.784. Mas Gabriel, e o IPI que está destacado na nota? O IPI, ele é um tributo por fora. Então lembra que o IPI, ele aparece aqui em cima, ó. O IPI é 8% em cima do 23.200, que vai dar 17. 8.56. Beleza? Fechou. Agora a gente vai conseguir encontrar aqui a nossa receita líquida, né? A gente sempre fala isso. Você pega a receita bruta, tira as deduções, você chega na receita líquida, tá? Na receita líquida você vai encontrar 196.416, tá? E como que a gente vai encontrar o CMV aqui, né? Quase que eu falei o CRC. Como que a gente vai encontrar o CMV? O CMV, que é o custo da mercadoria vendida, vai ser de 115 por unidade, 1.240. Você vai encontrar aqui 142.600, tá? E aqui você vai encontrar um lucro bruto de 53.000 816 gabarito é a letra D de dado.